Música Oi gente linda, então vou estar iniciando mais um bloco aqui, espero que vocês gostem minha gente Já convido vocês que são novos minha gente, deixa o like de vocês aí, se inscreva Ative o sininho de notificações para assim todos os vídeos que eu postar e vocês estejam notificados E não perder nenhum vídeo meu minha gente E também minha gente, hoje estou fazendo uma colada com a minha amiga Letícia Mãe de Facebook Vou deixar aqui ó, a fotinha do canal dela passando, aí vocês vão lá minha gente Vão lá acompanhar, ver o que ela vai postar lá no retinho dela também minha gente Peço para vocês minha gente, assistir o meu vídeo todinho gente, para estar me ajudando Então minha gente, bora lá, depois que vocês assistirem o meu vídeo aqui, bora lá assistir o vídeo da minha Então é isso gente, então bora lá para o nosso vídeo Depois daqui vocês fazemos um retinho com outra parte Gente, o que eu faço de lado, é o que eu faço de lado Eu vou fazer quatro cachimulas Essa é a primeira etapa, minha gente Eu vou fazer quatro cachimulas Eu vou fazer quatro cachimulas Eu vou fazer quatro cachimulas Mexer bem, ó Até dissolver Aí vocês pegam uma forma assim, ó Falar nisso eu vou ultrar, a gente vai passar um pouquinho de óleo Aqui ó Se você quiser mais um bocinho de óleo, não fica ficando pior com ele A gente vai querer formar, fica bem melhor Passar bem, passar aqui no óleo Estou passando aqui a mão, porque eu vou ter café no quarto Aí agora despejo a mistura E essa mistura aqui vai para a geladeira mesmo Eu deixo gelar, aí depois eu volto para a segunda parte Aí minha gente, agora para estar fazendo O recheio, vou estar usando dois cremes de leite desse daqui Minha gente, ó, vai dar 400 E essa Esse leite condensado aqui, minha gente De 395 gramas Daí aqui vou despejar o leite condensado Gente, vou colocar tudinho Lembrando que eu coloquei um pouquinho nos fris para dar uma congeladinha Nesse leite, nesse creme de leite Vai ficar bem geladinho Lembrando também que a gelatina já está lá, né Na geladeira Já está durinha Para poder fazer esse processo aqui De colocar por cima Aí vou pôr tudo Gente, fica muito gostoso essa gelatina Gente, ficou uma delícia Deu Bora, minha gente Vou bater bem mesmo para ficar aquele creme, sabe Aí gente, ó Minha gelatina já está assim, ó Agora vou estar aqui com vocês Despejando o creme, gente Olha só como que fica Que creme mais delicioso O Hortuzinho está ali colocando o dedo Bom dedo não, filho Olha só, gente E daí agora, minha gente Vai de novo para o frio Para a geladeira Cadê a geladeira, mamãe? Vocês colocam tudo, ó Agora vou tirar um pedaço aqui Para ficar muito bom Na verdade, a gente quer ficar mais na geladeira Mas o começo está querendo comer aqui Então a gente vai comer Eu ia desformar, minha irmã não vou desformar não Vai comer assim mesmo Bom demais Gente, olha só, gente Olha só, gente Vou estar aqui esperando para vocês Estou arrumada aqui, né? Vamos colocar a geladeira Minha gente, maravilhoso. Olha só que o creme mais delicioso, gente. A gelatina está aqui, ó. Gente, faça aí na casa de vocês, minha gente. É uma delícia, gente. Então, gente, pedi um lanchinho aqui. O Hortozinho ficou esperando até agora, tadinho. Porém, dormiu, minha gente. Que dozinha. Agora vou estar guardando o leitinho dele pra ele estar comendo amanhã. Aí chegou aqui. Deixa eu olhar aqui. Olha só, minha gente. 3x salada. Bem caprichado mesmo. Aí eu vou estar comendo o meu. Vou estar comendo o meu aqui. E vou deixar o Hortozinho guardado pra amanhã. E meu filho, ele foi comer lá na lanchonete. E olha isso, gente. Olha só. Que lanche mais gostoso, gente. Bem recheado mesmo, ó. Estou mostrando aqui pra vocês aqui dentro. Olha só que delícia. O que ele está comendo agora, minha gente. O que ele está comendo agora, meu filho, ele foi comer lá na lanchonete. E olha só que ele está comendo agora.